Bem-vindo ao canal do Curso Bizu! Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Na avaliação ultrassonográfica do rim transplantado, quais os marcadores são específicos da disfunção do esterto podem ser usados? O que é o índice de resistência e pulso de satilidade? Beleza? Quais são usados? Índice de resistência e pulso de satilidade. Isso aqui não é específico, mas pode te dar uma... saber se o enxergo está funcionando ou não. Então, o índice de resistência que eu já falei, VPS sistólica menos diastólica dividido pelo sistólico, tá? E o índice de pulso de satilidade é o VPS menos a diastólica dividido pela velocidade média podem ser um dos marcadores não específicos da disfunção do enxergo. Um índice de resistência menor que 0,7 e uma pulso de satilidade menor que 1,2 são considerados como os normais. Então, se tiver um índice de resistência aumentado, são considerados alterados. 14. Na avaliação da DAOP, extremidades inferiores do dople é correto afirmar que a análise espectral se sobrepõe à medida de diâmetro, na quantificação das estenoses, a acurácia do dople na avaliação da estenose dos membros inferior é menor no segmento fêmuro poplítio, a estenose significativa esperamos obter uma análise espectral no aumento mínimo de 50. A avaliação do fluxo color da examinadora as mesmas informações de espectral, a análise espectral e as medidas residuais da estenose apresentam acurácias similares. 10 segundos. Beleza? Então, lembra da aula? A análise espectral sobrepõe ao do diâmetro, tá? Lembra daquela curva de Spencer, tá? Você tem os critérios de área e de diâmetro, tá? A redução do critério de área geralmente é maior do que o critério de diâmetro. O volume de fluxo, ele só vai estar alterado lá em torno de 50, no critério de diâmetro e 70 no critério de área. A velocidade pode estar muito aumentada quanto mais aumenta o grau de estenose, mas em velocidades muito altas, em estenose muito alta, acima de 80, 90%, pode ter também um declínio da velocidade. 15. Considere que um paciente do sexo feminino de 23 anos de idade apresenta um quadro de amaurose fugaz, como apresentado nas imagens a seguir. Nesse caso, qual o diagnóstico mais provável? Então, acabei colocando a imagem, mas eu vou colocar uma imagem de um ultrassom que eu fiz. Eu quis trazer aqui que principalmente o que eles cobram é tacaiasso, tá? Então, a menina jovem com espessamento difuso da carota, lembrar sempre de tacaiasso. Isso aqui é uma ressonância magnética da minha paciente. E olha o rabo de rato, né, que tem, que ela comete desde os ramos da horta aqui com a subclava esquerda ocluída e a carota comum com espessamento, ó, já difuso com redução luminal. Clica aí no, pra rodar o vídeo, por favor. Então, vejam o ultrassom aqui como tem o espessamento, olha como estava espessada a parede da carota dessa paciente. Então, eu vou fazer o modo B, o modo colo e o espectral. Então, estou no transverso, joguei para o longitudinal, olha o espessamento, olha a redução luminal que tem nesses pacientes. Aqui estou ajustando a minha caixa, então, aumenta a escala e vou jogar onde está mais claro e com a redução luminal, tá? Então, aqui, ó, a velocidade aumentada. Acho que era mais de, ó, 400 e pouco, certo? Então, você tem tacaiasso, você tem um espessamento difuso, tá? Não é aquele coisa segmentar, como é na temporal, não é aquele sinal do halo, é aquele espessamento difuso, tá? Da carota, por exemplo, que você pode observar. Pode observar no membro superiores também, membros inferiores, tá? Mas é comum na carota, que é os principais ramos da horta que ela acomete.